Olá pessoal, estou aqui com a Bete da EE Artes. Nós estamos aqui no Mega Bazar na Vila Mariana. Bete, o que é que você trouxe hoje aqui para o Bazar? Vamos mostrar? Sim. Você trouxe tecido, né? Trabalho em tecido. Tecido. Vamos mostrar aqui. O que tem aqui? Temos kits de cozinha. Panos de prato, com bordado, cesta de pão. Cesta de pão. Quanto em média essa cesta de pão? Essa cesta dá 31,40. Põe o pãozinho, cobre, não há risco de inseto, nada disso. Depois pode tirar para lavar. Tem o viper, é fácil de ver, de pegar. Legal. Bem bolado. E o paninho quanto? O paninho 14,90. 14,90. É, esse bordado. E também tem o sem bordado, com barrado, bem bonito. Também esse é 12,50. 12,50. E aí tem aqui a cestinha? Essas cestinhas é um kit para pôr as panelas, para você servir na mesa sem tirar da panela. Tá, hein? Aí ela... Você põe a panela dentro da cestinha. Põe a panela dentro da cestinha. Legal. Já deu? Tem uns três tamanhos. 20 reais em torno disso, né? Isso. E aqui? Aqui é uma cestinha de pão. Cesta de pão. Que vai com a toalhinha para você cobrir. A parte superior. Tá certo. Quanto em média? 30. 30 reais. Esse aqui é um pegador, para pegar a assadeira. Ah, para pegar a assadeira, feita em tecido. É, feita em tecido. Tá. Mas tem a manta acrílica, então você pode colocar e também não vai... Protege bem, protege bem. Aqui tem jogo americano também, é isso? Sim. Qual que é? É esse daí? É um jogo americano, é esse aqui. Tá. Todo bordado. Legal. Quantas peças são? Não, é individual. É uma peça individual, tá? Você pode montar a quantidade. 20,99, você define a quantidade que você quer. Isso mesmo. Legal. Tem cobre-jarra também, é isso? É, temos o cobre-jarra. Esse aqui. Cobre-jarra. Em média, quanto cada cobre-jarra? De 15 a 30. De 15 a 30. Vários tamanhos e vários modelos. E tem uma diversidade lá no fundo. Vamos mostrar ali, ó. Batmão. Tem batimão que tá lá. Tem a luva que tá lá. Quanto tá cada batimão? Batimão, 14 e 60. 14 e 60. Tem o puxa-saco que tá lá, né? Puxa-saco, 20 e 90. 20 e 90. Tem uma diversidade grande. O que que você quer mostrar aí, né? Esse aqui, ó, é cobre-alimentos. Você fez um bolo, uma sobremesa, você pode deixar pra não vir bichinhos. Legal. Tá no churrasco, cabe, né? No churrasco, também. Tem o pavão em mim. Quanto tá esse cobre-alimento? Esse aqui tá 21,90. Tá. E esse aqui, 29 e 50. Que é o maior. Bem maior. Você já cobre a mesa toda, né? Toda, toda. Legal. Eu vi que você tem uma diversidade grande. Gostei dos seus produtos. Como é que eu faço pra te achar quando eu não te acho aqui? Quando a gente não tá nos bazares, daí já tem o Face e o Instagram. Que tá como EE Arts. Vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar pra ficar melhor. Isso mesmo. EE Arts. Tá aqui embaixo, ó. Tá no Face, no Instagram. EE Arts. Tem o 981652200. 972866881. No WhatsApp. Aí. Beth. Sucesso sempre, viu, Beth? Valeu.